Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygen Not Included no nosso desafio do limo aqui. Eles praticamente terminaram tudo o que eu tinha mandado eles fazerem, a área de lidar com a fumarola já está pronta. Agora aqui é só deixar rolar, não posso deixar essa água subir muito, então já tenho que determinar um local para tirar essa água daqui. Provavelmente eu faça reservatórios aqui nessa parte aqui, ou talvez eu utilize esse bioma gelado. Vamos fazer o seguinte, vamos entrar nesse bioma gelado aí, vai. Demorou já eu ir por aqui, deixa eu ver. Aqui ou por aqui? Eu vou por baixo. Não, aqui já tem acesso. Vamos por aqui. Pronto. Vamos lá, vamos adentrar, deixa eu acelerar aqui o jogo, está muito devagar. E eu estou pensando em, já que tem uma fumarola aqui de oxigênio poluído, Eu estou pensando em fazer uma criaçãozinha de bolha. Aqui eu tenho um monte de bolha aqui mesmo. E esse mapa aqui a gente está meio que travado né, porque a gente não pode fazer trás, então tudo tem que ser bem devagarzinho. Olha, aço aqui, beleza. Tudo tem que ser devagar. Então vamos mudar uma... Eu vou fazer aqui em cima, vou começar por uma porta né. Eu não vou fazer isolado, vou fazer acho que com 4 de altura mesmo, tamanho da fumarola, porque aqui vai ser a área de criação. E aí a área de reprodução... Não, eu vou fazer do tamanho normal meu, vou fazer 96. Isso aqui eu vou fazer com 4 de altura mesmo, não vou fazer alto não. Vou dar até aqui. Certo isso? Tá. Pézinho aqui. Puxa para cá. Puxa para cá. Deixa eu ver aqui. É... Acho que é 24 né. 24. 24. 22, 23, 24. Dá aqui ó. Aqui vai ser o meu ranchinho, acho que tá dormente né. Tá dormente. Lembrando que sai a 500 graus tá. Não esqueçam disso. Vou fazer essa parte aqui. Então aqui em cima eu vou fazer a criação. E aqui embaixo eu posso fazer a área de... pra liberar. Pra liberar. E assim. Dois, três, quatro, três, quatro, três. Fiz com cinco. Fazer assim pra começar. Um pouquinho aqui. Fecha aqui. Eu tenho que resfriar. Não esqueçam tá. Sai a 500 graus o oxigênio aqui. Não é pouco. Sai quase 400 gramas por segundo. Isso aí. Perigoso. Deixa eu deixar aberta a porta. Bem perigoso. Tá por aqui. Vou pegar esse bioma gelado aqui. E eu tenho que lidar com essa água aqui mano. O que que eu vou fazer? Eu acho que eu vou colocar por enquanto aqui os reservatórios. Só pra ir por na água mesmo. E aí. Isso. Acelerar mais um pouco né. Devagar. Pesquisando já ali. E o Jonathan tá meio zoado hein mano. Tem que fazer umas caminhas aqui pra... O que que eu vou fazer isso? Ah aqui. Já tá liberado já. Construir aqui. Tá quente aqui ó. 45 graus. Muito quente. Vou pegar logo aqui nesse bioma gelado. Tem que evitar que essa... Que essa água passe de uma tonelada aqui. Porque se ela chegar aqui. Ela vai começar a trocar a temperatura direto com essa parte aqui ó. E isso não vai ser bom. Então... Vai ficar... É... Tem que aproveitar enquanto ela tá com essa temperatura aqui a água. 91 graus. 95. Pra armazenar ela em outro lugar. Porque se eu deixar ela encostar aqui ó. Se ela passar de uma tonelada e ela chegar nesse bloco aqui. Ela vai começar a trocar a temperatura com a água direto aqui. E não é bom. Isso não é bom pra mim no momento. Então o que que eu vou fazer? Eu vou construir aqui. É... Um geradorzinho a carvão. Uma bateria. Inteligente. Tem alguém preso. Muito bom. Muito bom. Estava aqui. Estava aqui. Pronto. Tá livre. Deixa eu ver aqui a bateria inteligente, liga aqui o fio, o carvão é ótimo para esse tipo de situação, o carvão resolve tranquilo essas situações aqui, já tá ligado isso aqui, ah tá, mas eu vou desligar desse sistema aqui. Vamos lá, construir aqui que eu preciso tirar essa água, já tá trocando temperatura, olha lá, olha lá, isso aqui que não pode acontecer, tá vendo? Tá trocando temperatura dessas duas águas aqui, e aí vai subir muito rápido a temperatura dessa água poluída aqui, eu não quero isso. Olha, já tem uma bolha lá dentro, deixa eu ver quem é que pode ser aqui meu, opa, pecuária, quem é que vai cuidar da pecuária? Quem tem mais pontos de pecuária aqui, deixa eu ver, três, zero, 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 o Otney tem quatro, mas ele só vai poder ser peão por enquanto, quanto falta para ele upar? Ah, falta pouco, 2, 0 e 1. O Otner pode cuidar dos bichinhos e ele ainda por cima gosta. Então, beleza. Daqui a pouco ele vai upar de level, aí eu coloco ele já pra fazendeiro. Vamos lá, aqui vai ter uma estaçãozinha de beleza pet. Tem que escovar essa bagaça aí. Só que eu não posso escovar aqui. Vou covar lá no canto. Mais da temperatura. Aqui eu vou ter que passar uns canos aqui. Deixa eu ver. Passar uns canos aqui, quanto falta pra isso aqui voltar. Eita, 8 ciclos. E rapaz. Deixa eu ver o que eu vou aprontar aqui. Agora me pegou de surpresa, 8 ciclos? Então, acho que eu vou fazer o seguinte. Eu vou isolar ela. Vou tirar essa porta daqui. Uma escada aqui. Vou isolar essa área aqui. E aí pra sair o... O oxigênio poluído pra cá. Oh! O copo de abate, coi. O copo de abate, coi. E agora... Agora lascou, né? Construir lá aquela parte. Tem que colocar aqui um... Ponto de soltura. Vou isolar isso aqui agora, mano. Colocar o cano tem que passar mais ou menos aqui, ó. Tem uma água poluída aqui que eu posso usar pra resfriar. Esse oxigênio. Isso aqui vai resfriar muito oxigênio. Essa água poluída aqui nessa temperatura. Deixa eu ver. Poderia usar esse hidrogênio aqui também, ó. Vou abrir essa área aqui. Colocar uns desodorizadores. Eles conseguem entrar aqui. O quanto de hidrogênio aqui tem bastante. Tem dois quilos por bloco. Fazer um sisteminha aqui pra resfriar. Pra jogar essa temperatura pra cá. Pra essa água aqui, ó. Não tem um radiador ainda, mano. Acho que tá terminando a pesquisa. É, tá terminando a pesquisa. Falta quatro. Beleza. O que tem de bom aqui. Mais cem de aço. Aceita. Agora eu tenho já o suficiente pra voltar a fazer plástico. Deixa eu ver. É, o único problema é que tá longe a energia, né? Mas eu vou levar pra lá. Ah não, tá tão longe assim não. Tem aqui, ó. Vou aproveitar os meios de fortuna aqui. Quanto falta? Falta dois pontos pra terminar a pesquisa. Vai ser bem na hora. Wolframito eu acho que eu peguei aqui, né? É, tem Wolframito aqui. Tudo deu certinho. Tudo se encaixou. Virou mó zona aqui de novo. Tava tudo limpinho aqui. É o que eu fiz agora de novo. Ah, vou aproveitar e abrir aqui logo, vai. Aqui eu vou pôr uma escadinha pra fazer a bomba ali, que vai puxar o... Fazer ela aqui, ó. Aí ela fica no esqueminha pra... Bom, vou chamar alguma de ouro. Aí o hidrogênio vai pra lá. Eu posso ir fazendo os tubos normais, né? É, na realidade... É, eu não preciso do adiabático, não. Vai voltar quente, mas... O adiabático eu pesquiso na sequência. Por enquanto, vamos fazer o tubo de... Poxa Igne. Vai ser... A entrada... Figue-zague... E a saída vai ser aqui. Vai vir por aqui... Descer aqui de novo. Se eu fizer isso aqui... Só uma passada, só dá. A água é muito... E o conflamento tem uma condutividade muito boa. Não vai ser o suficiente. E o tubo, né? Que vai colocar... Mandar isso aqui pra cá. Pra começar. Eu preciso de uma ponte pra iniciar o sistema. Ponte de gás... Aqui. Tradiador... O Framito... Bem na hora. Será que vai dar certinho ali? É, não deu. Então... Usar essa aguinha aqui. Meios de fortuna. E agora a saída... Isso! Olha lá! Desconstruir ali. Acelera aqui. Acelera aqui. Acelera aqui. Acelera aqui. Vamos pesquisar o adiabático. Rapaz, ainda não consegui tirar essa água daqui. Ah, tá tirando. É, baixou demais, ó. Transferiu muita temperatura pra cá, ó. De bobeira, ó. Não precisava essa água aqui já tá verde assim, ó. Ela podia tá azul ainda. Cabe um filtro aqui certinho, né? Pra gente poder fazer a troca da... A gente pode fazer a troca da... Hum, é que eles não vão alcançar. Beleza. Eu tenho que pôr uma porta. Fiz errado isso aqui, ó. Esse ponto de soltura é aqui. E aqui é uma porta. Começou a pesquisa? Já começou. O outro dorme na escada. Não tá nem aí. Essa água aqui. Extremamente quente. Ela tem que começar a ir pra lá pro... Pra... Pros Electrolizers lá. Pra célula... Opa, tá acabando meu hidrogênio aqui. Tá tudo parado. Quebrou um gerador. Por gás errado, né? Tá parado aqui, mano. O que que tá acontecendo? Acabou a energia, e aí parou de vir a água pra cá E aí parou de produzir hidrogênio Que parou tudo Vixe, vixe, vixe Fui focar no lado Espera aí, pô Espera aí que vai puxar coisa errada aqui Espera aí Já puxou Fiquei esperar O sistema consolidar agora Pra ligar essa bomba aqui de novo Esperar esse hidrogênio acumular aqui outra vez Esqueci de pôr uma automaçãozinha aqui Beleza, tá tudo parado lá Vamos levar essa água quente aqui Provider Lá pros Electrolyzer E aqui é o Requestr Aqui Provider Vou colocar o Requestr aqui Esse aqui, na verdade Aqui não dá Esse aqui Tanto adiabático Isso Isso, certinho Aí Isso aqui sai Todo esse sistema aqui pode sair Vou fazer o loop ali certinho Prioridade Aqui Vou colocar aqui o canal O 900 Onde mais? Aqui também Vai dar um Start aqui no sistema de novo Droga Droga Vou colocar um fiozinho aqui Melhor Vou desconstruir esse último aqui Depois eu construo o outro de volta Esse aqui é o canal 900 O que tava acontecendo antes É que o duplicante Não tava vindo alterar O O canal Ó, seis duplicantes Ociosos já Peraí 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 Cadê Operador manual Como é que tá aqui Deixa eu desativar isso aqui E Ativar de novo a bomba E agora eu consigo puxar o hidrogênio bem na moralzinha Vamos limpar essa área aqui Vai encher essa bagaça Pronto Aí, agora sim Agora voltou ao normal aqui De novo Tô puxando a água bem quente Vai tomar uns danos por elemento errado Mas Reparar aqui Antes que quebra Então reparo Aumenta a construção Beleza Falta quanto pra pesquisa? Ixi Falta bastante Vem pra aqui Aqui vai ser uma porta Mas não precisa construir agora Tá inacessível isso aqui? Não, né? Não Vamos pegar Quanto falta pra isso aqui voltar Correndo contra o tempo Três ciclos Vamos ver se dá pra puxar a mão um pouquinho de Hidrogênio aqui Vai Colocar um quilo Oi Um pouquinho Ai, já foi coisa errada ali Ai, parou É isso que eu queria Agora eu quero que limpe Ai, eu não tenho encanador Quem pode ser Luiz, Guacamole O João Beleza Ele tem interesse Pronto Temos um encanador Cadê o João? Prioridade João Cadê o João? Limpar Muito alto E aqui, João Resolver essa parada aqui pra mim Limpa aqui O problema é que ele vai ficar limpando sem parar, né? Se não tomar cuidado, né? Ou prioridade 9 10, na verdade Não, cancela Esse que é o problema Ele fica limpando o tempo inteiro Vou puxar mais hidrogênio de novo Poderia fazer um filtro, né? Mas não vai dar mais Não vai dar mais pra puxar Tem que deixar consolidar bem ali o hidrogênio Limpa este aqui agora Start Validade 10 Só isso aqui tá bom Esses outros negocinho que ficou aí Não vai fazer diferença não Ué Morou de novo? Ah, tá Tá entrando mais gás ali Onde é que tem dois gás? Não, não tem nenhum lugar Limpa aqui então Vai, João Colocou o chapéu, mano Agora Tem que parar Porque eu não sabia que gás que ia parar ali, né, mano Tirar um quilo de hidrogênio do sistema É burrice Acho que assim tá bom E tá ótimo, pra falar a verdade Não gasta energia Vou ficar passando ali sem parar Vou deixar aquelas garrafas ali mesmo Fechar aqui A saída do oxigênio poluído vai ser aqui em cima Falta 1.8 ciclos Vamos aproveitar aquele hidrogênio que tava parado aqui Pra alguma coisa Estamos tirando daqui já A água Agora tá aumentando devagar Agora tá vendo Aumentou só 4 graus Desde aquela hora Porque eu transferi muito calor Que tinha aqui Se subir uma tonelada aqui Passa pro próximo bloco Passando pra esse bloco aqui A placa de condução térmica Ela já começa a trocar a temperatura Entre os dois lados Por isso que eu setei aqui pra 900 quilos Pra ligar aí 900 quilos E pra desligar quando tiver abaixo de 10 Aqui eu vou colocar plantas do frio Na verdade eu vou colocar em tudo Já tenho acesso aqui a algumas Algumas aqui Jogar essa água Aqui pra cima Também não seria uma má ideia não Derreter esse bioma com a água quente Excedente Vamos abrir aqui Pensado nisso antes Sempre falo pra derreter o bioma gelado E não tô derretendo Jogar aqui dentro Aqui Não precisa trazer mais cano até aqui Eu faço só o Requestor lá em cima Mas tem que deixar muito metal Refinado fabricado Não esqueçam disso Faz ele aqui O caninho E aí a gente vai jogar Toda aquela água quente Aqui nesse bioma Eu quero pegar Essa planta do frio Quando alguém quiser Vai lá Não esquece que a troca de temperatura Da água da fumarola Pra água poluída É um pra um Se eu tô tirando um grau daqui Eu tô jogando um grau pra cá Não esqueçam disso Tem planta do frio? Não tenho Esse vaso aqui Manda pra cá Se tiver planta do frio Traz tudo pra cá Vai abrir essa área aqui Vai trazer pra cá E ali eu coloco O mesmo canal Dessa saída aqui Que é o canal 900 Tá aqui Liga logo Essas duas portas Vai Falta quanto? 0.75 E a pesquisa Tá em 8 ainda Tá produzindo terra Isso que é importante Vamos ver o que chegou aqui Pra gente de bom 4 de construção 6 de culinária Não, por enquanto Vamos ficar com 12 Tem espaço Tem bastante comida Mas por enquanto Vamos ficar com essa quantidade De duplicante Aqui Aqui não tá dando conta Porque Por causa da refinaria Vamos desligar ela Por enquanto E aqui Vamos parar De produzir também Pra voltar A acumular Hidrogênio Aqui outra vez O vagalume gigante Pegou a planta Do frio Já deve ter plantado Já plantou Ótimo Aí tá vendo Tá muito quente Essa área Vamos ver aqui Falta 0.3 ciclos A minha bolha Que tava aqui Ih, ficou presa aqui Então aqui O que eu vou fazer Eu vou fazer Eu já posso até ser Quem era mesmo Aqui é o Watney Pequária O chapéu de fazendeiro Watney Vai trabalhar Deixa eu colocar aqui Prender criatura Esse Draco Tá me atrapalhando Vai morrer Criatura Que vai vir pra cá Bolha Bolha barulhenta Bolha densa Bolha príncipe Putz, a carne Ficou lá dentro Droga Ok, voltando aqui Tivemos um pequeno Problema técnico Aqui o jogo Crashou E eu não lembro O que eu tava fazendo Eu tava colocando Aqui as criaturas Ah, nem ficou Bolha densa Bolha príncipe Bolha barulhenta Bolha bolinha Treco Não, bolha densa não Aí Treco Treco não Aí, beleza Ah não Era esse aqui Que eu tava configurando Ah não, era esse aqui que eu tava configurando Polha densa não Aí Será que eles tão aqui Tão indo lá Como é que tá a temperatura aqui Vamos ver se deu certo Tá passando um pouco de calor pra cá Mas nada comparado a 500 graus que sai Boa parte do calor tá vindo por aqui 80 graus Só que eu preciso trocar esse cano pra dia abaixo Enquanto eu não trocar esse tubo pra dia abaixo O sistema não vai ficar bom E aí o hidrogênio sai aqui de novo Hum Acho que vai travar a pressão aqui Já travou na verdade 4 quilos Tem que tirar mais um bloco aqui Passação é essa aqui em cima Tá, já que vocês começaram a construir aqui Que eu quero saber se eu liberar pra 900 Aqui é 0 criaturas Laçar excedente Prioridade 9 E eu tenho já o Quem que é mesmo? É o Otney, né? Pecuária Muito alto 9 aqui 9 aqui 8 aqui Eu tenho que tirar esse oxigênio daqui de dentro Pra isso aqui ficar bom Eu tenho que tirar esse oxigênio aqui de dentro É, a temperatura tá baixando rápido depois que a fumarola para Mas eu tenho que tirar esse oxigênio daqui Eu acho que eu tenho que trocar esse bloco aqui, ó O bloco de malha ou bloco permeável ao ar Alguém pode construir aqui, por favor Finalizar o episódio Obrigado Vamos ver se o canal 900 aqui se divide Alguém pode fazer essa alteração aqui, por favor Canal 900 Tá mandando pra cá Ih, quebrou aqui, mano Alguém reclamando Sufocando Pera aí, pera aí Quem tá sufocando Ah, é aqui Aê Eu tenho um pouquinho aqui a velocidade Que eu estou muito frenético Preciso ver esse negócio aqui da Minha produção de energia O que aconteceu aqui É, funciona Ele manda pros dois A válvula Se você colocar o mesmo canal Ela vai dividindo Isso é interessantíssimo É, não era pra ter trazido as bolhas densas pra cá, né Eu coloquei bolinha densa Mas não tirei bolha densa Caramba Beleza Vou finalizar esse episódio por aqui Já começou a subir água quente pra lá A gente se vê no próximo episódio Valeu e Falou É isso aí, pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada no sino Pra ativar as notificações E compartilhe nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Beleza E até o próximo vídeo Tchau.